Desde que o programa chamado apelidado de Desenrola Fieis começou a funcionar pelo governo federal, pelo menos 164 mil pessoas já fizeram aí algum acordo com os bancos, com as instituições e já conseguiram regularizar a situação, fecharam esse acordo e agora já não tem mais aquele chamado nome sujo. Em números, equivale, por exemplo, a 7 bilhões de reais, os quais já foram negociados entre os estudantes e as instituições financeiras. Desses 7 bilhões de reais, 330 milhões, algo em torno, já foram pagos, ou seja, 330 milhões já voltaram para os cofres públicos, era um dinheiro que os estudantes estavam devendo e agora eles começaram a pagar. Atenção, o prazo para essa renegociação da dívida com Fieis está acabando, viu gente? Vai até o dia 31 de maio. Falta um tempinho ainda, dá tempo de você ir lá na instituição financeira e conseguir negociar, renegociar essa dívida. Agora a gente fala a respeito de dinheiro que está entrando nos cofres do governo? Sim, é bastante importante a gente saber que aquele dinheiro que foi desembolsado, foi investido pelo governo federal, ele retorne para os cofres do governo, para que o governo não sofra nenhum prejuízo. Agora, a melhor coisa a respeito da renegociação do Fieis é o estudante sair da inadimplência. É aquela pessoa que lutava para ter o diploma e que não conseguiu pegar esse diploma justamente por causa do financiamento estudantil que estava atrasado, que estava em débito. Então é bom saber que o governo federal está recuperando esse dinheiro investido. Mas o melhor de tudo é saber que os estudantes estão limpando o nome na praça, como as pessoas popularmente chamam, estão conseguindo pegar aquele diploma que estava retido e finalmente estão começando a colocar em prática aquilo que aprenderam na faculdade. Então 164 mil pessoas já fizeram essa renegociação, 300 milhões de reais já voltaram para os cofres públicos. O prazo para essa renegociação vai até dia 31 de maio. Os descontos variam entre 77% e 99%. Varia de acordo com a situação e também com o dinheiro que é devido pelo estudante. E claro, os juros podem ser cortados em 100%. Aí é bom demais, aí fica melhor para a gente conseguir renegociar essa dívida, né, Ju? Tá sim, com toda certeza, Igor. As pessoas, elas podem voltar a estudar, podem continuar, portanto, nessa carreira que é fundamental para o futuro do nosso país. E podem negociar essas dívidas com 99% de desconto. Ou seja, quem estava preocupado é uma preocupação a menos. Acaba, portanto, tendo essa oportunidade de retomar a sua caminhada, né, numa universidade. É para isso que o FIES, ele existe. E são dois meses que foi lançado esse programa e já vem trazendo resultados incríveis, né, porque é uma alta abrangência desse público que vem, de fato, aproveitando essa oportunidade. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV Acrítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.